Anti-inflamatório, previne câncer, acaba com alergias, trata psoríase e outras doenças de pele. Um poderoso cicatrizante com altíssima concentração de ômega 3, rico em ácidos graxos, com alto teor nutritivo, previne e trata o câncer e problemas cardíacos, além de diminuir o colesterol e a pressão alta. Já sabe qual alimento traz todos esses benefícios? É o óleo de linhaça. O óleo de linhaça é um produto obtido a partir da prensagem a frio das sementes de linhaça e é rico em ômega 3 e 6, fibras solúveis, vitaminas e minerais. Ele possui diversos benefícios para a saúde e pode ser indicado para prevenir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e aliviar os sintomas da TPM, da menopausa e da endometriose, por exemplo. A realidade é que o óleo de linhaça possui altíssima concentração de ômega 3, um tipo de gordura do bem necessária para o corpo humano e pode ser um grande aliado para auxiliar no combate a diversas doenças, principalmente a diversos tipos de alergias e inflamações, como rinite e sinusite, por exemplo. Além disso, a linhaça possui lignanas, uma substância que apresenta efeitos benéficos sobre vários hormônios e pode ajudar a combater o câncer, as bactérias, vírus e fungos. Ele também é uma poderosa fonte de ácidos graxos essenciais, que são gorduras e óleos fundamentais à saúde e que o corpo não consegue produzir sozinho. E isso é apenas uma parte da história. O óleo de linhaça é um excelente anti-inflamatório que melhora o tratamento de doenças como lúpus e gota e, além de auxiliar na digestão, pode ajudar a prevenir a formação de cálculos biliares ou até mesmo dissolvê-los. Ele também beneficia a manutenção de cabelos e unhas saudáveis, além de acelerar a cicatrização das lesões na pele. Por todas essas razões, hoje eu vou te mostrar os seis principais benefícios comprovados do óleo de linhaça para a saúde. Oi pessoal, Isabela aqui, tudo bem com vocês? Benefício número 1, prevenção de doenças cardiovasculares. Por ser rico em ômegas, ele previne a deposição de gordura nas paredes das artérias. Número 2, regulação dos níveis de colesterol. Ele é capaz de melhorar a elasticidade das artérias e a irrigação sanguínea, além de diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Número 3, prevenção da osteoporose. O óleo de linhaça tem a capacidade de aumentar a absorção de cálcio no organismo. Número 4, previne a diabetes. O óleo de linhaça controla a glicemia, ajudando a prevenir a diabetes e a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Número 5, prevenção do envelhecimento celular e da pele. Por possuir propriedades antioxidantes, ele combate os radicais livres produzidos no organismo, que são responsáveis pelo envelhecimento. Número 6, ajuda a controlar e aliviar os sintomas relacionados com a TPM e a menopausa. Por possuir propriedades que regulam os hormônios femininos, ele ajuda a controlar sintomas como ondas de calor, cólicas e acne, por exemplo. E você, sabe como deve consumir o óleo de linhaça? É recomendado consumir de uma a duas colheres de sopa cheias de óleo de linhaça diariamente. De preferência antes das refeições, para que a absorção do óleo seja maior. E assim você possa usufruir de mais benefícios. Apesar de ter diversos benefícios para a saúde, o óleo de linhaça é contraindicado para grávidas, mulheres a amamentar, crianças com menos de 3 anos e em situações de obstrução digestiva ou paralisação do intestino. Agora me conta, esse conteúdo foi útil pra você? Vamos compartilhar ao máximo esse vídeo com todos que nós amamos e ajudar a salvar mais vidas. Se vocês gostam de saúde natural e remédios caseiros como este vídeo, inscreva-se no canal e clique no botão do sininho para você receber nossas dicas todos os dias. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários para eu saber que você assistiu o vídeo todo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho